E o HiveOS teve um update misteriosamente silencioso, adicionando o AstroMiner na sua lista de mineradores para CPU. Pois é, agora ficou muito mais fácil fazer a mineração de Dero, que é um dos algoritmos que o AstroMiner consegue minerar, diretamente pelo flagship. Uma das grandes vantagens é agora que quando tiver uma atualização do sistema por inteiro, já vai atualizar também o AstroMiner, não precisando pegar toda vez o link lá no GitHub. E a grande outra vantagem também para quem utiliza o DualMiner, até o TripleMiner, que precisava colocar o minerador custom na sua flagship. Como o AstroMiner era um minerador custom, o HiveOS não deixava dois mineradores custom na mesma flagship. Agora, o AstroMiner ficando nativamente disponível no sistema, você pode adicionar esse outro minerador. E é isso, entre outras coisas, como diminuição do Hashrate que a gente vai falar nesse vídeo. Bora lá ver? E tá aí o último changelog do HiveOS, que foi atualizado no dia 9 deste mês, ou seja, há duas sextas-feiras atrás, que não menciona nada sobre AstroMiner. Se a gente der um Ctrl F aqui na página, procurar por AstroMiner, já dá pra ver que não teve nenhum update no changelog do HiveOS. Porém, já tá embutido lá no flagship direto, que a gente vai ver daqui a pouco. E no último update do AstroMiner, ele teve aí uma melhoria de 0,5% a 1% do seu Hashrate e algumas outras correções. Mas como a gente pode ver, o AstroMiner tem duas versões, uma versão genérica e uma moderna. A genérica pra Intel antigo e pra AMD Atom, mais ou menos. E todos os Ryzen vai pra versão moderna e os Intel acima da oitava geração, conforme tá escrito no manual do AstroMiner. Na versão que o HiveOS liberou, não tem nenhuma versão que é genérico ou moderna. Apenas a compilação R2, que foi feita aqui no dia 12 de maio, que a gente dá pra ver aqui nos Assets, que foi a sua última atualização. Ainda falando sobre o Hashrate, ele deu uma pequena caída aqui, porque no 3900, como vocês já viram nos testes que eu tô fazendo aqui no canal, eu tava conseguindo bater aí os 15 Kilo Hash redondo, além também dos 5950X, eu tava fazendo os 22 Kilo Hash redondo. Agora, com essa versão oficialmente dentro do HiveOS, eu cheguei a perder um pouquinho aí de Kilo Hash, mas não acredito que não vai afetar muito assim a nossa mineração. Pela comodidade de quando o HiveOS atualizar e já baixar o novo AstroMiner, sem essa de ficar pegando toda hora o link do GitHub, já vale a pena você deixar tudo automatizado, tudo certinho dentro do Flight. E sobre o Flight Sheet, vamos dar uma olhada aqui como ficou muito mais fácil. Se você já estiver minerando, você vai pegar a sua Flight Sheet atual, vou pegar aqui do Iron junto com o Dero. A gente vê que tem alguns parâmetros aqui que tava no Custom, o AstroMiner entre parênteses Custom, porque ele foi colocado por a gente. Quando você vem em Editar agora, você pode vir aqui em Show All, mostrar todos, já tá aqui o AstroMiner. E como vai ser a configuração? Muito simples, o All, aperta ponto, Worker Name, aqui no Pool, URL e no Extra Arguments vai uma dica interessante pra você. Se o seu processador é Intel, menos K1. Se o seu processador é AMD, menos K2. Isso dá um ganhozinho a mais de Kilo Hash. Mas agora você quer fazer um novo Flight Sheet, muito mais fácil ainda, você vem aqui, seleciona a Dero, coloca a sua carteira, coloca aí, por exemplo, a Friends Pool, BR, Prop e vem e pode colocar já o AstroMiner direto. Mesma coisa, o All faz um ponto, Worker Name, URL e no caso minhas AMD, menos K2. E pra finalizar, vamos dar umas olhadas aqui no Kilo Hash. Como eu tava falando pra vocês, eu tava fazendo aqui os 15, 15.02, 14.98, agora foi pra 14.90 nessa nova versão do AstroMiner. Vamos dar uma olhada aqui também no 5950X, tava fazendo seus 22.1, dá até pra ver no gráfico aqui que deu uma quedazinha com esse novo AstroMiner. Novo, no caso, que tá embutido no sistema 21.58, 21.62. No 59.00, tava fazendo mais de 15, ó, 15.38 e no, dá pra ver aqui também, que tá baixando pra 15. E nesse 3900, que tá numa outra B450, que eu preciso mexer nela aqui, deu uma leve queda, na verdade, ficou ela por elas, 14.4 até 14.3, não mudou muita coisa. Mas esses foram meus testes usando a plataforma da AMD, talvez se você estiver minerando com processadores Intel, pode ter algum ganho, mas a gente tem que esperar oficialmente do AstroMiner, do dev do AstroMiner, que eu já fiz a pergunta, pra tirar as dúvidas qual que foi a compilação que o HiveOS lançou, se você vai fazer os outros updates, e eu vou trazer aqui em primeira mão pra vocês. E esse foi o vídeo rapidinho pra você configurar a sua rig com o novo AstroMiner embutido diretamente no HiveOS, pra ficar muito mais fácil da criação dos flagships e começar a mineração de CPU Mine em 2023. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aí alguma coisa pra gente poder trocar uma ideia, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho